Música O delegado de Polícia Civil do Estado de Goiás, Tiago de Castro, passou por uma cirurgia de mudança de sexo e com isso recebeu uma nova identidade civil e agora se chama Laura de Castro. Em entrevista exclusiva ao Popular, a delegada falou sobre o apoio que recebeu da corporação. Eles me deixaram bem à vontade em relação à locação e assim, eles me consultaram para saber o que eu tinha em mente para eles poderem me enquadrar, porque agora que está nessa alocação de delegados com a entrada dos novos colegas, eles me procuraram e eu tinha conversado com outra colega que me disse que tinha pagado no plantão da ADEAN e não na titularidade, ou seja, porque na ADEAN lá tem um plantão que funciona 24 horas, então assim, sempre tem uma delegada respondendo pelo plantão, não tem a delegada titular que toca a delegacia com as fotos juntas dela. Aí assim, eu fiquei sabendo do plantão que me interessou, assim, nesse começo, porque está recente, assim, eu fiz, assim, uma aparição graduada, eu saí com o momento voltando mulher, então isso me preocupa. E assim, a minha preocupação foi justamente de ficar num lugar, assim, não tão exposto. E assim, o plantão tem um atendimento ao público, mas não é um local onde você tenha que dar, assim, essa satisfação para a mídia, sabe? Porque eu queria, assim, o que eu estava correndo era fora do possível, né? É isso que aconteceu, foi ruim, porque não era isso que eu queria. Eu sabia que ia vir à tona, assim, se respeitei um momento algum, você foi super tranquilo, mas eu sabia que tinha. Até porque, na verdade, eu fiquei sabendo por terceiras pessoas, pessoas fora da polícia, falaram que na polícia estavam comentando a respeito. Aí eu já imaginava porque a informação fica só na mão da chefia, porque é para a raça. Eu entrei pedido formal, para a audiência, né? Eu fiz por escrito, deixei com a diretoria uma obedição, justificando, juntei tantos documentos. Isso, inevitavelmente, por mais que eles tenham dado sigilo, acaba. Assim, eu estou atualmente dotado no STJ, que é a superintendência, assim, até quando eu estou de licença. Você está de licença de quando? Na verdade, eu já agora, assim, eu estou sofrindo as férias que eu tinha direito. Ah, tá. Assim, a minha licença acabou em dezembro. Eu peguei licença, eu saí em setembro. Setembro? Aham, setembro. E voltei, em dezembro acabou a licença, né? E aí eu estou de volta, assim, eu voltei agora, assim, em janeiro eu tive que voltar a trabalhar, só que é IBG para usufruir férias. Agora é férias, né? Aham. Por que você foi para ter dado, sendo que o dela é referência? Pelo seguinte, porque já que, assim, pelo SUS, existe uma fila de espera para fazer, e, assim, se não me engano, tinham 67 pessoas na minha frente. Aí eu fui fazer o cálculo pelo tanto de cirurgia que estava autorizando fazer por ano, sem contar que no ano passado teve interrupção de serviço por alguns meses, porque o bebê de tiver vai ser liberado e tudo mais. Ia demorar nove anos para fazer interrupção. Eu, por exemplo, você vê que minha casa dela enxuta. Eu não comprei móveis, eu vendi meu carro, assim, eu fiquei vendendo o que eu tinha, porque foi muito caro tudo o que eu fiz. Eu coloquei mamas, eu fui para fazer a cirurgia de sexo, também não saiu barato. Teve a cirurgia do rosto facial que eu fiz também, né? Foi caro também. Como que é essa história da Tailândia, assim? Como que você teve acesso? Olha, eu fiquei sabendo pela internet. Ah, tá. Na verdade, o primeiro mês que eu fiquei sabendo foi pelo Fantástico. teve a Lé, teve, foi na mesma clínica que ela fez. Ah, foi na mesma? Foi na mesma, porque o Fantástico deu a referência que eu fico com muito medo dessas coisas de internet. Só que aí teve a referência do Fantástico, aí teve o Fantástico, eu entrei no site do Fantástico mesmo, aí entrei no site do hospital, aí lá eu entrei em contato com ele, e ela disse, é uma brasileira que faz essa intermediação, porque é muita brasileira fazendo isso. Ah, porque você chegou a casar e tudo, né? É, na verdade, assim, que eu queria ser mulher desde sempre, desde criança. Assim, eu não lembro, não me lembro sem querer isso. Mas, assim, de outro jeito, eu senti muito afirmamente isso. Eu não sei se é porque meu avô era uma pessoa extremamente conservadora, porque, assim, eu tive como diferenciar em casa do meu avô. Ele era muito sério, conservador, assim, e a família toda, assim, ele era muito respeitado também. Então, assim, ele era uma figura ícone pra mim, sabe? Aí, assim, aí eu ficava com medo de, assim, de manifestar qualquer coisa nesse sentido. Então, assim, eu guardei isso pra mim. Então, assim, eu lutei contra. Quando, antes de eu ser delegada, eu falei isso pra mim, pra minha atual ex-mulher, que eu tinha essa situação antes de tomar posse, né? Antes de eu começar a ser delegada, eu falei pra ela, eu tinha isso, assim, porque eu queria lutar contra, eu tenho que lutar, assim, eu fiquei vários anos muito mal, assim, e, assim, tava em depressão, sabe? Porque, assim, eu passei a vida inteira, assim, tentando lutar e fui obtendo as conquistas, passei. Gente, eu tô impressionada, sério! Nossa! 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 Legenda Adriana Zanotto